Regressamos ao Alentejo para partilhar com vocês a Casa da Amarela antes desta grande transformação. Sejam bem-vindos à nossa house tour. Vocês pediram e nós trouxemos então uma house tour pré-obra antes de qualquer transformação e eu vou mostrar-vos no fundo todo o imóvel que nós comprámos e tem uma particularidade engraçada, é que no fundo parece que são duas casas numa só e por isso vocês vão ver muito provavelmente duas cozinhas, duas salas, dois quartos, mas para começarmos aqui em grande estamos no corredor junto à porta principal e aqui logo de lado temos uma antiga cozinha como vocês podem ver, uma das particularidades da casa que vamos tentar preservar ao máximo são as portas, são muito tradicionais e há muitos elementos assim que nós gostaríamos de manter na casa, nomeadamente o chão por exemplo, que é o chamado cimento afagado que normalmente é confundido com o microcimento que está super em alta no que toca a construção e arquitetura, mas aqui no Alentejo é super comum e são elementos que no fundo nós queremos preservar porque queremos também manter aqui as origens da casa e aqui mesmo do meu lado direito temos um quarto que aqui vocês vão conseguir ver melhor porque fica luz, temos aqui uma fonte de luz natural e como podem ver esta casa tem aqui alguns remendos, algumas coisas que foram alteradas ao longo dos anos, nomeadamente parece que temos aqui uma antiga saliência para uma porta, mas os interruptores, as fichas vê-se mesmo que é uma casa mais tradicional, por assim dizer, e que já foi submetida a pequeninas intervenções ao longo do tempo. Eu não sei se vocês se recordam, mas no primeiro vídeo que falámos sobre a casa, um dos temas era o telhado e como vocês podem ver ele neste momento está descoberto, praticamente está apenas com as vigas e isso será uma intervenção que teremos que fazer para garantir também o isolamento da casa e a sua eficiência energética, mas são coisinhas que nós já estamos também a delinear. Mesmo aqui ao sair deste quarto temos uma casa de banho mais pequenita, como podem ver, mas é engraçado ver estas configurações e estas manhas que antigamente se faziam para tentar rentabilizar a casa ao máximo e aqui é o espaço maior desta parte da casa, como vos disse, tem a particularidade de estar dividida quase em dois imóveis diferentes e aqui era supostamente uma antiga sala que depois tem novamente uma porta para um quarto que vocês não vão provavelmente conseguir ver grande coisa, mas que é um quarto que não tem qualquer tipo de fonte de luz natural neste momento, que foi coberta lá fora, que eu já vos vou mostrar em mais detalhe. Esta é assim a visão geral deste lado da casa, agora vamos passar para o exterior que é uma das minhas partes favoritas, não vou mentir, e também para o outro lado da casa. Na suposta sala temos esta porta para o exterior e aqui, como referi há pouco, existe uma janela que está a ser tapada porque foi criada no fundo uma zona de rooms com umas telhas que nós vamos depois posteriormente tirar porque efetivamente está a retirar luz natural aquele quarto em específico. E temos estas escadas que são provavelmente um dos meus elementos favoritos da casa, tem um ar assim muito rústico e eu adorei esta particularidade de ter assim estas escadas quase em ele. E vocês vão reparar que nesta casa há muitos cantos e recantes, que é uma particularidade que eu adoro. E como podem ver, temos aqui os tais elementos que eu referi há pouco, estes buraquinhos, estes cantos e recantes que eram aproveitados para armazenar outro tipo de coisas. Esta é uma área interior que faz parte do exterior, pode parecer um bocadinho contraditório, mas é provavelmente uma das áreas que eu mais adorei da casa. Primeiro tem esta porta que é absolutamente lindíssima, eu adorava recuperá-la e restaurá-la e depois tem uma energia, uma essência que dá tanta personalidade à casa. E vocês vão reparar que existe aqui quase uma mini cozinha em que temos azulejo. Estes nichos muito provavelmente eram utilizados para armazenar coisas e nós adorávamos. Aliás, uma das coisas que nos fez converter foi mesmo estas pequeninas coisas, mas esta área é incrível e é algo que queremos mesmo reaproveitar para dar apoio à zona exterior. Outra coisa que nós também adorámos na casa é que ela tem estas chaminés tradicionais, que antigamente eram utilizadas quase como larara de chão e esta é bem grande, como vocês podem ver. Eu posso ir aqui para dentro, espero que não aconteça nada entretanto, mas ela é muito grande e vai ser sem dúvida reaproveitada mais uma vez. Acho que é assim um cantinho maravilhoso, porque imagino tanto no verão como no inverno a ser um local onde toda a gente se vai reunir e podemos aqui fazer uma ponte gira e interessante com o exterior. Portanto, agora vamos para a parte de jardim, por assim dizer que também vai receber algumas alterações e transformações, porque atenção, neste momento está tudo exatamente como nós vimos há um ano atrás, mas um pouquinho pior, porque na verdade a minha natureza apoderou-se da zona exterior e ainda existe muita limpeza e muita coisa para fazer. Chegamos então oficialmente à parte exterior, que tem muita árvore de fruto. Eu ainda não consegui sinceramente identificar se são nectarinas ou não que temos aqui, mas existe esta árvore de fruto que tem imensa coisinha neste momento e mesmo por trás de vocês vão ver uma oliveira também que precisa de ser urgentemente podada porque ela está a apoderar-se completamente do jardim e isto aqui é o estado mais puro da natureza, não é mesmo? Quando não existe aqui manutenção é o que acontece e tem que ser obviamente tudo limpo e organizado aqui fora. Mas nós temos aqui alguns elementos que depois iremos retirar, como esta barraquinha, que muito provavelmente era utilizada como galinheiro ou para armazenar coisas. E aqui temos então a nossa enxertada de limoeiro com laranjeira, portanto temos aqui duas árvores numa só e penso que é uma coisa bastante comum no Alentejo. Aqui deste lado temos um antigo galinheiro, muito provavelmente também que irá ser demolido. Pelo menos vamos tentar retirá-lo daqui para não ocupar tanto espaço. Voltámos aqui, está a caseira, a zona das escadas que descemos posteriormente e deste lado temos então a união para a outra casa, por assim dizer. Deste lado eles aproveitaram para fazer uma zona de rumos que é super fresquinha, mas muito baixinho como vocês podem ver. Ainda não sabemos muito bem o rumo deste local, mas é super fresco e isso posso vos garantir. E tem esta portinha, assim bem DIY. Deste lado temos umas escadas que sobem então para a casa e deste lado temos uma super garagem, que não sei se vocês vão ter muita visibilidade por causa da luz, mas ela é efetivamente enorme, tem imenso espaço. E outro elemento que eu adoro, mais uma vez as portas. Eu por mim mantenha as portas todas porque são mesmo bonitas, mas não sei se vamos conseguir recuperar tudo. Mas agora vamos subir então para conhecer o outro lado da casa. Antes de passarmos para este lado da casa eu tenho que fazer um bocadinho de disclaimer, que nós hoje chegámos aqui e parece que temos um convidado especial na casa, portanto muito provavelmente um gatinho está a habitar aqui e portanto temos um chão um bocadinho duvidoso. E vou tentar que isto seja minimamente agradável para vocês, portanto vamos tentar ignorar o chão, por favor. Assim que passamos aqui a zona das escadas, temos então a cozinha e como podem ver tem mais uma vez uma chaminé, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, como vos disse há pouco. Eu falei em evitarmos do chão, mas na verdade eu gostava de vos mostrar porque a nossa ideia é depois fazer uma continuidade do chão da casa anterior que partilhámos há pouco. Portanto este azulejo vai desaparecer. Seguindo aqui a zona da cozinha, temos então este corredor longo, que até é engraçado porque acaba por ser muito semelhante à tipologia da outra casa. Aqui temos uma casa de banho também. E este lado da casa em específico, como podem ver, é uma casa que está muito mais atualizada do que a anterior. Foi submetida a mais intervenções recentes, diria. Portanto, vocês vão ver aqui algumas particularidades, como também termos, no fundo, uma parede de quadro só porque sim aqui no meio do corredor. E o último cómodo deste lado da casa é, provavelmente, uma antiga sala em que temos um ar-condicionado e alguns equipamentos relativamente à eletricidade da casa. Mas, como podem ver, é uma casa que precisa de muito amor e carinho. E nós estamos super entusiasmados para começar a fazer este projeto juntos. Mas eu queria partilhar assim, nu e cru, esta experiência também com vocês. E, portanto, esta é a tour oficial da nossa casa, assim como nós a comprámos. Bem, pessoal, terminou. Já viram todas as divisões da casa. Como podem ver, temos aqui muito, muito trabalhinho. Mas estamos super entusiasmados. Espero que estejam também para ir acompanhando e vendo a evolução que isto vai ter, que acreditem que vai ser muita. E, pronto, até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.